Música Era o primeiro dia de trabalho da Amanda. Já Solange só tinha 15 dias de assembleia legislativa. Ambas ainda se mostravam surpresas com o tamanho da Casa de Leis. O que mais chamou a atenção aqui? Acho que o tamanho do lugar aqui, mas achei interessante a iniciativa aqui, para a gente poder conhecer tudo melhor, não ficar tão perdido. E integrar mesmo, se sentir acolhido. Eu acho muito importante esse acolhimento, até por questão de visualização dos colegas de trabalho, dos outros gabinetes, das secretarias. Então eu acho que isso ajuda muito, a questão do mapa por ser uma extensão muito grande, né? Então isso ajuda muito, eu acho ótima a iniciativa. Elas participaram do dia de acolhimento na assembleia. A iniciativa é da Superintendência de Planejamento Estratégico, com o objetivo de promover a integração dos novos servidores, lotados nos gabinetes dos seis novos deputados. Esses trabalhadores que estão chegando aqui, eles vão atender o povo. Então para ele ter um atendimento melhor nas pessoas que aqui vêm nessa casa, eles têm que ter conhecimento. Eles têm que saber como que nós trabalhamos aqui, né? Como que a assembleia trabalha com o povo. Porque aqui é a casa do povo, então nós temos que estar bem afinado em termos de conhecimento, em termos de conhecimento administrativo, conhecimento legislativo, né? Então foi uma semana de capacitação. Nós estamos finalizando fazendo o dia do acolhimento. A importância do acolhimento é justamente dar as boas-vindas aos novos deputados estaduais, a equipe dos deputados estaduais é uma forma de acolhimento, porque a mesa diretora, através do deputado Botelho, o deputado Max, a Janaína e os demais membros da mesa nos solicitaram esse acolhimento, né? É uma forma da gente estar dando as boas-vindas à equipe e aos novos deputados estaduais. O assessor técnico responsável pelo evento conta que teve algumas dificuldades quando entrou na assembleia. Daí surgiu a ideia desse acolhimento. Apresentamos o projeto ao nosso superintendente, o coronel Zelito, ele aprovou a ideia e abraçou. Então surgiu de uma necessidade própria mesmo, né? De algo que eu senti aqui dentro. Os servidores que não participaram podem procurar a superintendência de planejamento estratégico para ter acesso às informações do evento. A meta agora é inserir a ação de maneira permanente na agenda do Legislativo Estadual. A assembleia pretende tornar constante aqui esse acolhimento e é uma forma de dar as boas-vindas para os novos servidores e para os novos deputados. Tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti